Eu me decidi tornar pró aqui no Anime Adventures, só que pra eu me tornar pró, eu preciso pensar como um pró, eu preciso pegar a essência de um pró. E uma das coisas que eu tô pensando, que basicamente é um dos maiores problemas aqui meu no Anime Adventures, é que o meu time, ele não é um time bom. Atualmente, um time bom é composto por personagens que eles chamam de híbrido, que são personagens que atacam tanto tropas aéreas, tanto tropas terrestres. E eu não tenho nenhum que é híbrido, na verdade eu até tenho, só que eles são, tipo assim, péssimos, eles são muito fracos. E pra nos ajudar e pra gente conseguir chegar aí no nosso objetivo principal, existem as famosas e digníssimas cheerlists. E aí você deve estar se perguntando, mas João, o que é uma cheerlist? Bom, basicamente a cheerlist é o que vai mostrar pra você, tipo assim, se alguma coisa é boa ou não. E no caso, o Anime Adventures, ele também tem a própria cheerlist dele. Isso que vocês estão vendo aqui é basicamente o wiki do Anime Adventures. E aqui a gente tem a cheerlist. Clicando na cheerlist, a gente vê os personagens que são bons e os personagens que são ruins. Inclusive, alguns de vocês me falaram que basicamente os personagens que eu tinha eram até bons, só que em atualizações passadas. Aqui basicamente a gente vê os personagens que são meta, né, em híbride, que seria no caso voadores. Meta em groud, que tipo, são personagens que dão muito dano, mas eles só atacam, tipo, tropas terrestres. E a gente tem os meta suportes, que são aqueles que acabam ajudando. E se é, tipo, gold, essas coisas. Vocês podem ver que dos meus personagens, eu tipo assim, eu não tenho nenhum que é, tipo, interessante. Eu até tinha, até tem o Yami, mas ele é, tipo, o God, tá ligado? E em cima do God tem o Great, e daí depois vem o meta. Então, tipo assim, eu já preciso mudar e conseguir, pelo menos, todos esses personagens que estão aqui. E, obviamente, pensando dessa maneira, olhando num dos banners aqui, eu vi que tem dois personagens aqui que estão lá no cheerlist. O King Pai e o Metal Knight. Inclusive, o Metal Knight foi um personagem que comentaram no meu vídeo pra que eu pegasse. O Metal Knight, ele é um personagem já do meta híbrido ali, que poderia me ajudar bastante. E o nosso querido King Pai, ele já seria do suporte. Então, provavelmente, ele deve fazer alguma coisa como stun, parar o tempo, desacelerar, eu ainda não sei exatamente. Essa minha tática é um pouco arriscada, porque, basicamente, a gente pode ver aqui que os personagens que estão nesse banner, como, por exemplo, o King Pai, o Metal Knight e o Bakugou, o No Meio, que é o principal, que é o King Pai, ele tem 50% de chance de vir, se a gente conseguir tirar um Mítico. O Metal Knight tem 10% e o Bakugou, 10%. Por que chance de vir um Mítico? Porque tem 0,5% de chance de vir um Mítico, e daí, se vir um Mítico, tem 50% de chance de ser o King Pai, 10% de ser o Metal Knight. Enfim, vocês entenderam. Só que, cara, eu tô sentindo que eu tô muito sortudo hoje. Não sei porquê, mas tem algo que tá me dizendo que tá forte, e eu também sou ansioso, tá? Eu não vou conseguir me aguentar. Então, eu já vou usar aqui um bônus de sorte, e vamos simplesmente girar tudo aqui o que dá pra girar, porque hoje eu tô confiante, e eu quero ver se a gente vai conseguir aí pegar o nosso Mítico, ó. Pegamos um Kilua, um Kazek, e eu vou pegar, mano, eu tô confiante, eu vou pegar um Mítico aqui. Eu vou pegar, porque mesmo que eu pego o principal lá, ele já é tipo um suporte, que no caso é o King Pai. Vamos ver se a gente consegue, a gente conseguiu o Yami. Por que que a gente, ó, a gente conseguiu o Freeza, mas não é interessante pra gente no momento. Eu queria muito o Metal Knight pelo fato do pessoal, tipo, falar pra mim que ele é muito bom. Todoroki. Seria legal se a gente pudesse, tipo, fazer igual o All-Star, e a gente conseguisse, tipo, evoluir os personagens, e a gente não precisaria, tipo, sempre ficar girando, porque aqui a gente só, tipo, só girando pra conseguir um personagem Mítico. Até agora não veio nenhum lendário, mas não tem problema, né, porque, tipo, eu não me importo com lendário. O que eu quero realmente é, né, eu já vou fazer o seguinte, eu vou alimentar os meus Irvings, porque o Irving já, tipo assim, vai ser um personagem que eu vou tankar ele por muito tempo aí. Então eu vou deixar ele se alimentar, fazer a festa aí, porque, tipo, como eu vou manter ele sempre, porque ele é um personagem muito bom, principalmente pro modo história aí. Ele vai ficar aí por enquanto, né, mano? Ele, tipo, ele não é tão OP, mas atualmente eu acho que, tipo assim, ele é o melhor e que mais me ajuda, tá ligado? Então deixa eu já fazer uma boa limpa aqui, que já era pra eu ter feito. Na verdade, eu fiz, só que, né, sempre aparece mais. E pronto. Agora vamos lá de novo e vamos continuar aqui. Pera, collection is full? Uai. Eu não fiz o negócio? Oxi. Oxi. Pera, 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 pera. Unidade. Então vamos continuar aqui pra ver a nossa sorte. E, cara, eu tô sentindo que vai vir. Se a gente conseguir, cara, vai ser, tipo, algo muito, muito épico, mano. E vamos continuar aqui, que eu não vou desistir, não. Então, vamos lá. É, agora vai vir um lendário, porque, tipo, é a obrigação, né? Porque é o pitch. Ahn... Nobaba. É a Nobara lá, tipo, do Jujutsu, não é? Acho que é assim que é o nome dela. Aí eu tô, tipo, falando e nem é, tá ligado? É só porque tá Nobaba ali, eu falei, pô, isso deve ser Nobara ali o nome, então, né? Já tô girando aqui novamente. Nezuko, Sope. É. Eu sei que tem a... Eu sei que tem como a gente, tipo, assim, pegar o pitch do mítico, tá ligado? E eu sei que talvez eu poderia, tipo, tá fazendo diferente. É... Aproveitando, juntando mais... Gema, diamante. Mas, cara, eu preciso evoluir rápido. Então, tipo, o que eu tô fazendo aqui é meio que uma loucura, né? É meio que coisa de maluco. Pode ser que, tipo, não venha nada, que eu me lasque. E pode ser que eu consiga alguma coisa, né? Tipo, a gente só consegue girar aqui mais 20 personagens. Tem que vir nesses próximos 20. Jorino? Eu tenho que ver qual que é aquele que veio ali. Vamos lá. Tá, esse é o último que a gente vai conseguir. Ih, minha coleção tá full de novo? Cara, eu não tô aguentando mais nada. Deixa eu ver quem é que veio aqui. Aqui, ó. Ai, ai. Ó, agora... Eu tô vendendo. Ah, João. É... Tem como você... Como é que eu posso explicar? Você cancelar pros personagens virem. Ah, mas deixa vindo por enquanto. Vamos ver aí, né? A gente tá... A gente tá... Tá triste, né? Porque até agora a gente não pegou o nosso mítico. Poderia vir, né, mano? Kakashi, Naruto, Tanjiro, Tan... Aman, Uraraka. Um Overhaul, um Gaara. Apareceu meio careca ali, mas, né? Vou continuar girando esses... Esses pouquinho aqui, né, mano? Só pra torrar mesmo? Já que a gente girou até agora e não veio nada, né? Ai, ai. Poderia pelo menos vir o do meio ali, né, mano? E muita gente fala que, tipo, tem a questão do... Do mítico ou garantido quando você gasta 10k. Então, é... Tem... Tem... Tem essa questão, né? Tem essa questão. Mas, é... Pra mim, juntar 10k... Não, eu já fiz 16k. Eu não lembro qual é a quantia exata. É... Pra mim, é um pouco complicado agora juntar tudo. Então, tipo assim... É... Eu vou... Eu vou tentar... Quando aparecer, se eu tiver com bastante... É... Eu acho que com 6k, mano, dá pra gente tentar. Mas é que, tipo assim, eu tô numa... Numa sede, ó. Consegui um Gon. Mas, pô, lendário... O lendário não... Não vira, tá ligado? Lendário não vira. É o nosso último, que dá pra gente poder girar aqui agora. É, e veio um Gaara. Infelizmente, não tem como. Só se a gente comprar aqui e gastar. Mas, mano... Muito, muito caro. Na minha opinião, muito, muito caro. Não deu certo, né? Achei que talvez... Estava confiante, né? Mas, fazer o quê? É... A vida... A vida tem dessas. Eu tenho alguma coisa pra pegar aqui? Não. É... Eu vou juntar mais gemas pra poder conseguir. Até porque, tipo... É... Como eu falei... Eu tô desesperado no sentido pra, tipo... Poder conseguir logo, né? É... Até porque eu sei que... Né? Não vai ser toda vez. Mas eu vou continuar farmando. Tem as missões aqui. Os quais a gente... É... Precisa terminar. É... Eu vou terminar. Vou fazer tudo. Tô... Vocês podem ver que eu tô fazendo falta do Infinity. A do Diário aqui a gente já completou todos. O complicado... É que pra gente poder manter essas coisas, né? Poder manter isso. Eu preciso de personagens melhores. Até porque, tipo... Do jeito que eu tô... Meus personagens... Eu não consigo tancar muito. É... Por exemplo... Eu não consigo tancar muito... Uma Infinity. Eu não consigo tancar muito essas coisas. Então eu preciso de uns personagens melhores. É... Eu até tô estudando a hipótese de evoluir o Yami. Porque... É o que eu tenho. Eu acho que é o Mítico melhor que eu tenho. Só que o que me complica são as tropas aéreas, né? Que é por isso que eu precisaria, por exemplo... Do Metal Knight. Só que a gente não conseguiu ele hoje. Infelizmente, precisaria de mais gema? Precisaria. Mas a gente é teimoso e gosta de tentar. Infelizmente, hoje a gente não conseguiu. Quem sabe na próxima. A gente conseguiu até uns personagens aqui. Mas, cara... Pelo que eu... Pelo que eu vi aqui... Isso daqui não, tipo... Não deve... Não deve fazer nem cócega, né, mano? É... Deve ser personagenzinho. Tipo, não dá nem pro cheiro. Eles nem aparecem aqui. Nossa, tem... A Pitou é, tipo, Midi... Nossa! Se a Pitou é Midi Ground... Não quero nem saber o que esses personagens que eu peguei que eles são. Tipo, a maioria aqui é tudo mítico. Tipo, tem poucos... É... Tipo, pouquíssimos lendários. Pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. Infelizmente, a gente não teve a sorte de hoje. Bom, o negócio agora é continuar farmando. Conseguir mais gemas. Porque, querendo ou não, isso seria uma tática pra eu conseguir mais gemas, né? E... Agora é... Tem que continuar. Ai, que vontade de chorar. Ai, acabou que não deu certo. Vocês viram. Agora que eu tô um pouco mais calmo... Olha! Ah, não é que apareceu mesmo na loja essa estrela? Cara, eu acho que eu vou gastar... Por mais que vai ter gente que vai falar que não vale tanto a pena. Mas eu vou gastar. Porque agora só tá faltando, tipo... Uma coisinha pra eu poder evoluir aqui o nosso Yami. É o que eu tenho por enquanto, né? E uma das coisas que eu posso fazer pra melhorar meu personagem... Que isso, tipo, às vezes o pessoal acaba não falando. Mas, ó... Eu posso fazer aqui a espada. E pronto. A gente já tem a espadinha aqui que dá pra colocar, né? No Yami. A única coisa que vai ficar faltando são os ovos. Que depois a gente... Eu vou começar a ir atrás pra pelo menos dar um upgrade. Porque já vai dar uma boa melhorada no Yami. E vai me dar uma ajudada. Já que eu não vou conseguir por enquanto... Girar nenhum personagem. Eu não vou gastar esses 2.500 aqui. Eu vou, tipo... Esperar pegar uns 20k mesmo. Até eu conseguir realmente girar e pegar o mínimo que eu queira. Tem até uns... Mano, eu vou girar só um aqui. Só de meme. Só de brincadeira. Só pra... Nossa, veio um curirim. Eu andei jogando um pouco de Infinity agora. Fazendo algumas coisas. Então é basicamente essa a ideia. Essa é a vibe. Por exemplo, é... Ó, aqui eu vou terminar de limpar os desafios. Que eu tenho que fazer isso aqui. Depois eu faço. Então ainda tem 20 horas pra gente terminar as coisas diárias. Eu vou fazer as coisas com calma, né? Porque, tipo, um pro player não se desespera. Vou evoluir os personagens que eu tenho. E focar mesmo em juntar as gemas que faltam pra gente. E a gente vai indo, evoluindo. Também vou tentar pegar o ovo aqui. E não tem muito o que fazer. Infelizmente ali eu não tive a sorte que eu esperava. Vou ter mais calma agora das próximas vezes e juntar, né? O dinheiro... Tipo, eu sei que talvez eu poderia ter esperado aqui pra poder comprar as coisas aqui com gold. Mas eu já preferi comprar pra poder já meio que deixar tudo no esquema. Tudo certinho. E já ficar pronto quando o negócio realmente eu puder upar, né? Então, quando aparecer um banner, alguma coisa. Eu vou tentar me controlar. Tem ali uns desafios que eu vou tentar fazer. Mas eu já tô tendo um pouco de dificuldade já pra passar o modo história. Vamos ver o que eu consigo passar, né? Eu gosto de passar o modo história sozinho. Então, vamos ver o que eu consigo passar. Porque, tipo, eu parei aqui em Cape Canaveral. Se eu conseguisse upar o Yami, já ia me ajudar bastante, tá? Porque, tipo assim, aumenta 50% do dano dele. Dá mais uma habilidade que, tipo assim, acho que dá a cara aí do rolê. Mas tudo bem, né? Eu vou continuar farmando as gemas do jeito que tá. Fazendo as missões. Vou ver melhor um pouco a questão do passe de batalha, né? Que daqui a pouco a gente consegue a range ali. E depois... É... Tem... Nossa, isso aqui eu não sei o que que é, não. Mas, pelo menos, acho que valeu. A gente pegou o quê, cara? A gente não pegou nada que presta. É... Faz parte da vida, né, mano? Quem sabe da próxima vez aí a gente tenha um pouquinho mais de sorte. É... Consegue pegar um míticozão aí malado, né? Um mítico legal. É... E tá tudo certo. A gente não vai desanimar. E vamos continuar, mano. Porque o nosso sonho de chegar no Pro tá cada dia mais perto. E aí... E aí... E aí... E aí...